Uma observadora profissional do trânsito da capital. Franciele vende jujuba e paçoca nos sinaleiros e acompanha o movimento de veículos todo dia, dia e noite. Ela sabe bem como as coisas funcionam quando chove. Quando vem a chuva, ela retinha. Fila? Fila, mas fila mesmo. Ficou um brigando com outro, um xingou outro. É a bagunça mesmo. Olhando de longe, é uma bagunça. Olhando de dentro, parece que está longe. Os motoristas compartilham da mesma visão que a Franciele. Péssimo, horrível. Bagunça. Bagunça total. Complicado, eu mesmo ir lá para o setor aeroporto agora, já resolvi voltar. Deixar para ir outro dia, né? Quando cai água do céu, vias costumam ficar alagadas e sinaleiros inoperantes. Um cenário perfeito para a ocorrência de acidentes. Ficou um caos, ficou um absurdo isso aí. Rapaz, tem pão de alagamento em toda parte aqui. Tem muito carro parado ali mais para trás, porque eles passam em poças d'água. Fica quase um rio ali já. Passa na poça d'água e entra água dentro e não tem jeito. Aí para. Não dá para andar, cara. Fica difícil. E para quem transita sobre duas rodas, o perigo é ainda maior. E escorregadio pra caramba o chão aí. Complicado. Tem que tomar cuidado, né? Mas é muito perigoso pra gente aí. Mas estamos aí na luta, né? Não vou parar não. As ruas e avenidas interditadas em várias regiões da cidade, por causa de obras, completam o caos. As ruas fechadas estragam bastante o fluxo de veículo. E na confusão, todo mundo acha que tem prioridade. Mas para dar conta do compromisso, não tem jeito. Tem que acordar mais cedo. Sai mais cedo é o único jeito. É a única forma. Porque senão você fica agarrado no trânsito. Em torno, mais ou menos, de uma hora, uma hora e meia, mais cedo, você poder chegar dentro do previsto. E com grande perda de tempo no trânsito. O diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade assina embaixo. Em dias chuvosos, é preciso recalcular rotas e horários. Nós teremos mais veículos na via pública. Muitas pessoas que acabam transitando de ônibus vão pegar a sua moto, vai pegar o seu automóvel. Existe o uso maior de outros veículos de transporte, como o táxi, o transporte por aplicativo. E isso faz com que as vias ficam com maior adensamento no período chuvoso. E para evitar acidentes, alguns cuidados são indispensáveis. Primeiro, quanto à velocidade. Período chuvoso, requer que o condutor conduza o seu veículo, seja ele um motocicleta ou um automóvel, com a velocidade reduzida. Segundo lugar, conduza sempre o seu veículo, mantendo uma distância maior em relação ao veículo que está à sua frente. E algo que é indispensável nesse período, as condições dos pneus. Pneus devem estar com sucos com capacidade de retirar o excesso de água debaixo do seu veículo, o que muito leva à aquaplanagem, o deslizamento do veículo em situações de frenagem, ocorrendo assim sinistros que muitas vezes podem ser graves na via pública. Acionar o farol baixo e os desembaçadores também ajuda. Dessa forma, fica mais fácil do motorista ver os outros veículos e também ser visto. E uma dica que vale para qualquer estação do ano, faça sol ou faça chuva, dar seta. Assim, você comunica que vai mudar de faixa ou direção. É, o goianiense, infelizmente, não costuma dar seta. E é reconhecido fora e dentro de Goiânia como um mau motorista. Rio de Janeiro e São Paulo, se dá seta, a pessoa para para você ir, né? Aqui você dá seta, o carimbico, o carro, não deixa você ir. Aqui você dá seta.